Meus amigos e minhas amigas, eu sou o senador Paulo Paim. Eu sou um fã do modo petista de governar, sou um fã e o admirador do Lula, da Dilma, essa presidenta que está com uma aceitação inegável, primeira mulher presidindo o Brasil, vem melhorando a vida da população. Junto com Lula e com Dilma, tiramos milhares de pessoas da linha extrema da miséria. A classe média aumentou como nunca, mas para melhorarmos ainda mais, esse país é preciso vincular ações municipais com a União. Aqui em Crucio Mal, eu vou de Carlos, eu vou de Treze, eu vou de Lula, eu vou de Dilma, eu vou de Tarso. Legenda por Sônia Ruberti